Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo? Eu me chamo Thiago Oliver e você está no canal Mão na Massa! E pessoal, nesse vídeo aqui você vai ver como é feito o processo de silhueta do personagem. É muito, mas muito importante o processo de silhueta, tá? Então, espero que você goste desse vídeo. Se você não faz uma silhueta bacana, a sua bela que você está fazendo, na hora de você começar a fazer aquelas camadas de pele, roupa, vai ficar bugado. Acompanhe esse vídeo aí se você já está com seu esqueletinho de arame galvanizado em mãos, tá? Acompanhe esse vídeo aqui que você vai ver o próximo passo do como é feito o processo de silhueta. Beleza? E se você não tem o esqueleto de arame galvanizado, clique nesse card acima, tá? Você vai ver como é feito o esqueleto de arame galvanizado by Thiago. E nesse outro card aqui, o esqueleto de arame galvanizado by Rodrigo Friedman, um grande amigo aí. Beleza, claro? Não esqueça de inscrever aqui no canal Mão na Massa Escultura e Modelagem. Ative as notificações. Você gostou desse vídeo? Compartilhe com seus amigos. Ajude a gente a continuar produzindo conteúdo nesse mundo da escultura e modelagem, principalmente do nosso querido biscuit. Belezinha? Então, gostou do vídeo? Não esquece de curtir também, tá bom? Então, sem mais enrolações, que venha a vinheta. Vai! Estamos na bancada. Então, pessoal, você que tá com o seu esqueletinho de arame galvanizado, tá? Ó, olha que bacana. Uma técnica aqui bem legal, ó. Eu corto os dois braços para eu ter mais liberdade de fazer a silhueta, tá? Então, e assim, ó, simplesmente vou acrescentando massas, tá? Sempre olhando a referência. Isso é muito importante, né? Pra você não passar do volume da referência. Aí, ó, vai aplicando o volume, tá? Muito cuidado pra você não esbarrar o dedo aonde você já fez, né? Então, simplesmente isso, ó. E aos pouquinhos, com muita paciência, tá? O biscuit, basicamente, se resume à paciência, né? Senão, a gente não consegue terminar uma peça legal. E você reparou aí que eu tô usando o pincel. É uma ótima ferramentalizadora para o biscuit. Nossa, é excelente mesmo. Eu adaptei essa técnica porque... Há um tempo atrás eu trabalhei com a clay. E a clay a gente utiliza o pincel, porém, em vez de água, né? A gente utiliza na clay diluentes da massa, como thinner, né? E acabo usando o pincel pra alisamento. E aí adaptei essa técnica aí do pincel com água, né? No biscuit. E deu super certo. Isso já tem muitos anos aí que eu uso essa técnica. Então, assim, use o pincel, tá? De preferência de cerdas macias, que ele não marca, tá? Fica perfeitinho ali o alisamento. Inclusive, as junções que você for fazer na sua peça, tá? Então, ó, resumindo. É basicamente isso. Você fez a blocagem da silhueta. Aconselho você esperar um tempo pra a massa secar. E aí você poder continuar acrescentando massas, beleza? Então, diferente da clay, no biscuit a gente acrescenta massas, né? E na clay, pra quem já é acostumado aí, só uma curiosidade. A clay a gente retira. Isso na maior parte do tempo, belezinha? Observe aí que agora eu tô fazendo a parte das pernas ali, né? Na região da coxa. Acrescentei a massinha. Vou com ali meu pincel modelador. E, ó, usei o dedo. O dedo é pra tirar as imperfeições que o pincel modelador deixou. E aí fica tudo lisinho, bacana. E aí, com a peça toda seca, eu vou apenas acrescentando mais bloquinhos de massa em algumas regiões. Que, pra quem trabalha com biscuit sabe, né? Que após o processo de secagem, ela começa a aparecer alguns buraquinhos de defeito, alguma coisa do tipo. Algumas rachadurinhas. Então, a gente só vai acrescentando e cobrindo, tá? E acertando ali a parte de silhueta. Belezinha? Então, ó, é basicamente isso, tá? Respeite o tempo de secagem da massa. Acrescenta lá seus bloquinhos de massa. Se você viu que o volume não ficou bacana, vai acrescentando aos poucos. Muito cuidado na hora de você tá acrescentando massa e não esbarrar o dedo ali onde você já fez. Porque ela é uma massa molinha, tá bom? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O personagem ficou dessa maneira aí. Pronto pra receber as camadas de pele e roupas. Então, curta, compartilhe aí. Se inscreva no canal e... Valeu! Transcrição e Legendas por Quintal